Comigo é assim, vou enchendo, vou enchendo, vou enchendo. Chega uma altura em que tenho que cortar com tudo. A crise comigo foi assim, de estar em casa, encher chouriços, só de mudar completamente a minha vida e arranjar um emprego. Encher salsichas e palhos e linguiças e... Enfim, uma mudança radical. Foi tudo graças ao Bidos Bosques e ao Plano B contra a Crise que nos daram a arranjar um emprego de verão. Pronto, não é o fim da crise, mas é o princípio. Arranja um emprego de verão! Vai a facebook.com.br o lado Bida Vida. Bebe Bidos Bosques a ver se a crise dá de froscas!